Aqui na minha página eu já dei algumas dicas de como se faz pão para churrasco. E hoje eu trago mais uma novidade para vocês. Então venha comigo fazer essa receita. Você que está assistindo esse vídeo, se inscreva aqui no meu canal e ative o sino de notificações para receber todas as novidades. Aqui eu tenho três pães. Vou partir e retirar o miolo. Não joga o miolo fora, vamos usar no recheio. Como eu tenho muitos seguidores, eu quero ver até onde a minha receita está chegando. Então deixa aqui nos comentários qual é a sua cidade. Assim que terminar, eu irei te responder. 100 gramas de presunto picado. 100 gramas de queijo mozzarela ralado. 3 colheres de sopa de creme de leite. 2 colheres de sopa de requeijão cremoso. 1 colher de café de orégano. Com a ajuda de uma colher, vou passar por dentro dos pães, requeijão cremoso. Vou rechear os pães. Vou levar para o forno pré-aquecido a 180 graus por 20 minutos. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal Receitinha pronta Espero que tenham gostado dessa receita de hoje Até a próxima